Todo mundo na paz de Cristo? Espero que sim, né? Pessoal, nós estamos indo ali na cidade, feliz, alegre, satisfeito. A Choque Master nos mandou uma chocadeira e nós estamos indo lá agora buscá-la, viu? E olha quem está aqui no meu colo aqui, ó. Ela adora andar aqui, ó. Olhando para lá e para fora. O vídeo está fechado, tá, gente? Vamos lá, gente. Pessoal, fiquem ligados aí nesse vídeo. Chegando lá em casa, nós vamos selecionar os ovos para colocar para chocar. E vamos mostrar tudinho para vocês, passo a passo, tá? A chocadeira... Ei, gente, lembrando, a chocadeira nossa tem até o ovoscópio, que é para ver o ovo, se ele está sadio, se está quebradinho, alguma coisa. Vem nela, viu? A chocadeira é top master, viu? Vocês podem crer. Pessoal, chegamos aqui na dona Silvani, que é o endereço que ela recebe as nossas... Encomendas. Encomendas e aí a gente vem buscar aqui. A gente chegou aqui agora para pegar uma chocadeira, tá? Nos acompanha aí, que nós vamos pegar agora. Como é que nós vai levar ela? Tem que me ajudar aqui. Nós só vamos pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Pessoal, aqui está a nossa Julie, né? A chocadeira da Choc Master. Eu falo para a Franca que ela é a top master. Essa aqui é completinha, gente. Pensa em uma chocadeira excelente. Ela já vem pré-montada, tá? Aí você vai montar algumas peças só dela, tá? Está vendo aqui, gente? Ela marca tudo aqui, ó. Tempo de incubação. Aí ave e dias, tá vendo? Aí galinha, 21 dias. Angola, 26 dias. Codorna, 17 dias. Ganso, 30 dias. Pato, 35 dias. Pavão, 28 dias. E aqui, gente, tem todos os cuidados para você manter sempre a sua chocadeira funcionando legal, viu? Ela é top mesmo, viu? Eu vou ensinar vocês aqui como montar ela, tá? Olha, ela vem com essa sinforca gata aqui, gente, que é segurando o ovoscópio. E essa parte aqui, gente, ó. Vou tirar aqui a outra. Olha só, gente. Aqui está o ovoscópio dela, tá vendo? Esse, tem uma luzinha aí dentro. Aí você vai, está aqui o ovoscópio. Aqui tem liga, desliga e a chocadeira. Liga e desliga. Isso aqui é a rolagem. O ovoscópio e rolagem, tá vendo? Olha só, pessoal. Aqui ela vem a bandeja. Eu vou tirar todas as peças para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? É sempre importante lembrar, gente, que aquele pininho para a rolagem tem que encaixar aqui, tá vendo? Aqui está os manuais, tudo certinho, ó. Tá vendo? Indicando tudo passo a passo, tá vendo? Ela é completa. Essa chocadeira é top mesmo. É uma das melhores do mercado. Se não for a melhor. Olha só, gente. Essa aqui é a bandeja da chocomás. Onde você põe a água. Que é para manter. Tá vendo, gente, o tamanho dela? Essa aqui, gente. Lembrando vocês que essa bandeja aqui, quanto mais maior, quanto maior, perdão, melhor a eclosão. Tá vendo? Porque ela é quase o tamanho da chocadeira, tá vendo? No mercado aí você encontra uma chocadeira, mas com uma bacinha que essa aqui dá três delas, ó. E essa aqui da chocomás, não. Ela pega quase tudo da chocadeira inteira, tá vendo? Mais um ponto para chocomás. E aqui tá os pezinhos, gente, dela. Você vai levantar ela, virar o contrário e montar os pezinhos dela, tá vendo? Tudo. E esse aqui você põe aqui, que é a tampa, para você segurar e puxar. Tá todos os parafusos aqui, tá? Vou botar nessa parte aqui de cima, para vocês verem, que é a parte que tem o ovoscópio. E lembrando vocês, gente, essa chocadeira aqui, ela é 120 ohms, viu? Essa é a Julie da Choc Master, tá vendo? Esse tema aqui, como é que é tudo? Bonitinho, tá vendo? Isso aqui é um cooler, né? Que ventila a chocadeira. Nós vamos agora aqui, colocar os ovos na nossa chocadeira da Choc Master. Primeiramente, o primeiro passo, nós vamos colocar a água, viu, gente, na bandeja. Não pode esquecer da água, viu? Eu já coloquei um pouco aqui e agora vou colocar mais, viu? Você deixa a bacia, essa bacia, acima do meio um pouquinho. Não precisa enchê-la, não. Olha só, pessoal, aqui está ótimo, essa medida, está vendo? O ovoscópio, está vendo? Liga e desliga. Nós vamos ligar, que agora a gente vai usar o ovoscópio. Aí você vem e coloca o ovo aqui, ó. Aí você vai ver que este é um ovo que não tem trincado nenhum, está vendo? Olha só. Hoje não dá para a gente identificar o embrião, viu, gente? Só depois de sete dias. Esse está ok. Então, a vasilha também está colocando. Esse está ok também. Ok. Olha só, pessoal. Esse ovo aqui, aparentemente, está ótimo, né? Está vendo? Mas você vai colocar, coloca ele no ooscópio. Aí você vai ver que ele está trincado. Está vendo? Aqui tem um furinho. E aqui, gente, você está vendo a cortezinha aí, ó. Isso aqui a gente não consegue perceber sem ser no ovoscópio, está vendo? Todo trincadinho. Então, esse ovo é descartado. Pessoal, tudo prontinho aqui. Já coloquei os ovos dentro, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui e mostrar. Ela é 120 ovos, mas eu coloquei só 100, gente. Para não ficar muito cheio. Meus ovos também não deu para colocar os 120. Mas eu coloquei 100. E aqui, é só fechar agora, gente. Esperar a temperatura aqui, que está 36, porque eu abri ela. Vai ficar 37,5 normal, tá? Vocês vão ver aqui. A rolagem já está ligada, está vendo? A rolagem dela é de 30 em 30 minutos. Ela rola os ovos. Quero agradecer também ao pessoal da Shopmaster, né? Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizar pelos produtos de boa qualidade, né? E aqui nós temos a chocadeira e temos a criadeira, que é tudo da Shopmaster, tá vendo? Cheio de pintinho. Um abração para o pessoal da Shopmaster, meu amigo Gabriel. Fiquem todos na paz. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz, amém?